Nosso assunto agora é o desperdício de alimentos, que é uma realidade que pesa na consciência e no bolso de todos nós. Basta a gente olhar para a geladeira da gente. É a Patrícia Lages que fala sobre isso agora e tem outros dados, né Patrícia? Boa noite para você. Boa noite, Adriana, e boa noite para você de casa. O desperdício de alimentos acontece em todo o mundo, mas vamos ver na tela os dados da nossa região. A América Latina e o Caribe concentram 9% da população mundial, mas são responsáveis por 20% do desperdício de alimentos. Mas quando a gente olha o desperdício por família, a gente chega a números ainda maiores. De acordo com uma pesquisa do Fundo de População da ONU, as pessoas chegam a desperdiçar 30% dos alimentos que compram, considerando o preço médio da cesta básica no Brasil de 445 reais, significa que a cada cesta básica, mais de 130 reais vão parar no lixo. É muita coisa, né Adriana? Muita coisa, rasgar dinheiro literalmente. E a longo prazo o peso disso no bolso é enorme, né? O peso é enorme e a gente fez até as contas. Olha só, se a cada cesta básica são desperdiçados 133,50 em um ano, a perda será de mais de 1.600 reais. Em três anos, mais de 4.800 reais. E em cinco anos, mais de 8.000 reais vão parar no lixo. E com essa quantia, daria para alimentar 18 famílias. Agora, se a gente se organiza um pouquinho, dá para evitar esse desperdício todo, né? Dá para evitar, tem algumas dicas simples que todo mundo pode adotar aí em casa. Olha só como são simples. Faça uma lista de compras, mas antes de fazer a lista, verifique o que você já tem aí na sua dispensa. E prepare um cardápio semanal antecipadamente, assim você só compra o que realmente vai usar. Evita o desperdício de alimentos e de dinheiro. Adriana? Dica boa, especialmente nesse momento, né? É isso aí. Obrigada, Patrícia. Boa semana, viu? Para você também.